Olá meus amigos e minhas amigas, iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais uma noite de ataques russos atingindo a capital da Ucrânia. Segundo as autoridades de Kiev, essa foi a 15ª investida aérea contra a capital só nesse mês. A Rússia lançou duas ondas de drones sobre Kiev durante a madrugada e a coisa não ficou muito fácil por lá. De acordo com Sihri Popkor, que é o administrador militar da cidade, mais de uma dúzia de drones foram derrubados sobre Kiev durante esse ataque, que durou cerca de 4 horas. Ele falou no Telegram que, felizmente, até agora não chegaram relatos de feridos. No entanto, também afirmou que teve destroços que acabaram incendiando o local, mas que esse fogo já foi controlado. Jornalistas correspondentes disseram que ouviram várias explosões logo no início da manhã de hoje, sexta-feira. Segundo a defesa aérea ucraniana, eles conseguiram destruir 36 dos 63 drones que a Rússia lançou durante a noite em várias partes da Ucrânia. A maioria dos drones teria sido derrubada sobre Kiev e também na região de Odessa, que fica no sul do país, mas parece que os outros 16 ainda estão sendo localizados. Bom gente, enquanto isso, na linha de frente no leste do país e em Kusk, as movimentações não param. Parece que as forças ucranianas avançaram recentemente no sudeste de Korenevo, uma área que é bem importante no Oblaste de Kusk. Segundo imagens recentes, as tropas ucranianas se moveram ao longo do rio Snagost e conseguiram tomar posições em locais como Darino e Nikolaevo Darino. Por outro lado, há relatos de que as forças russas conseguiram avançar em posições como Sheptukovka e Ketrovka, além de terem se movido na direção de Zelene Siliak e afirmarem ter controle de parte de Novo Ivanovka. Fontes ligadas ao ministério de defesa russa também falam de ataques ucranianos em áreas como Darino e Lyubimovka, entre outras localidades próximas à fronteira. Parece que até a 83ª Brigada Aerotransportada Russa está operando por lá para reforçar as defesas, mostrando que os russos também estão jogando pesado para manter o controle dessas áreas. Outro ponto interessante envolve os drones ucranianos. Tem alguns relatos de que um sistema de defesa aéreo russo foi destruído por um drone ucraniano na região de Kusk. Na linha Kopiansk-Svatov-Kremina, as forças russas também fizeram avanço, especialmente em Novo Zadov, a noroeste de Kremina. Eles chegaram a erguer bandeiras em pontos estratégicos, indicando que agora tem controle sobre o local. Essa situação a gente acaba abrindo espaço para que eles façam novas operações ofensivas ao longo da linha do rio Zerebetis, que é uma divisória super importante para as movimentações militares por lá. Bom, meus amigos, mudando um pouco de assunto, mas sem abandonar o campo semântico ucraniano, vamos falar agora sobre mais um desdobramento envolvendo a ONU e até a Coreia do Norte. É que Zelensky rejeitou a ideia de uma visita do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres a Kiev. Mas por que ele fez isso? É que ele não gostou de Guterres ter participado do encontro do BRICS na Rússia quando esteve lado a lado com o presidente Vladimir Putin, o que claramente incomodou o governo ucraniano. Zelensky e outros representantes enxergaram essa visita como uma violação da imparcialidade que as Nações Unidas deveriam manter. Bom, para eles essa aproximação coloca em risco a reputação da organização e não pegou nada bem.